Loja Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu estarei sim trazendo para vocês um vídeo sugestão, onde sim nós analisaremos um vídeo conceito que foi produzido por um fã de Peza, inclusive tem um canal no YouTube e também tem um Twitter. Se você queira dar uma olhada nas outras animações que ele também cria, eu vou estar deixando aqui no primeiro link na descrição para vocês irem lá e dar aquela moral para ele. Porque o cara é muito talentoso e no vídeo de hoje eu trairei para vocês um vídeo que seria no caso um vídeo conceito criado por ele, como seria no caso Rumo a Estrelato feito em primeira pessoa. Sim galera, ficou muito legal, achei muito interessante e eu irei sim trazer esse vídeo para vocês aqui hoje. E então lembrando, já deixa o seu like aqui embaixo, não me esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Essa semana sim eu vou começar a sair as informações sobre a DLC 4.0 e amanhã se tudo der certo já trarei um vídeo também falando sobre essa atualização. Então fica de olho, ativa o sininho também que é de extrema importância e bora lá começar. Bom galera, a câmera em primeira pessoa é uma coisa que vai sendo especulada há muitos anos no FIFA. Muitas pessoas vêm falando que desde o FIFA 16 ela vem sendo especulada e vem trazendo muitos rumores de que ela vai ser incluída, mas até hoje nada. Então o Dorandio Pes, que ele tem um Twitter, ele também já tem um YouTube que eu já segui ele há muito tempo. E ele costuma assim produzir algumas animações de Pes, alguns conceitos que parecem ser muito real. E eu curto pra caramba o Twitter dele. E ele nesses últimos dias, galera, postou o que seria uma câmera em primeira pessoa vista pelo VR. Sim galera, eu achei muito interessante, eu vou sim trazer pra vocês e dar essa moral pro trabalho do cara né galera. Que vocês já estão vendo aí na tela como seria essa grande imersão de primeira em pessoa. Imaginem você jogando rumo ao estrelato nessa câmera galera. Então realmente é muito interessante. Ele falou sim, ele falou sim também, citou que seria uma adaptação para utilizar já no óculos VR mano. Então eu achei isso muito legal. E assim uma ideia assim pra Konami tentar produzir pras próximas versões. Para o PES 2020 quem sabe né galera. Eu achei isso muito interessante, já que a Konami sim já disse que não terá muitas novidades do rumo ao estrelato. Pelo menos nos próximos 3 anos. Eu acho que isso sim galera, seria uma grande novidade pra eles incluírem. Tenho certeza sim, que mesmo que eles não incluam nenhuma novidade, mas coloquem essa câmera em primeira pessoa. Iria aumentar demais a popularidade do modo. E seria assim uma novidade inovadora galera. Coisa que nem a eSports conseguiu incluir atualmente. Só lembrando que essas imagens não são capturadas do jogo galera. Mas é sim uma animação produzida por um fã. Uma animação conceito por um fã muito talentoso a propósito. Mas eu achei muito interessante. Achei que vocês gostariam bastante de ver como é que funcionaria basicamente. Na prática o rumo ao estrelato em primeira pessoa. Bom galera, eu achei isso muito legal. E é uma ideia que ele trouxe para o PES 2020 né galera. Ele próprio cita que é um conceito sim. Para que a Konami sim possa dar uma atenção para incluir nas próximas versões do PES 2020. Ou PES 2021 quem sabe galera. Mas isso é uma coisa muito legal. Eu achei muito bacana. E é muito realista né galera. Essa animação que ele criou. E realmente como vocês podem perceber. É uma animação produzida mesmo para ser utilizada com óculos VR. Mas eu achei isso muito bacana. Quem sabe se a Konami possa dar uma atenção e incluir essa animação. Eu realmente não faço a mínima ideia do trabalho que é necessário né galera. Para fazer esse tipo de coisa. Uma gameplay em primeira pessoa deve realmente ser muito complicado de ser produzida. Mas velho. Se fosse incluído em um futuro distante do PES. Eu tenho certeza que aumentaria demais a popularidade não só do modo como também do jogo. Eu tenho certeza que muitas pessoas comprariam o PES só para sentir essa grande imersão. Essa grande realidade e vamos dizer para vocês se sentirem realmente um jogador de futebol. Mano imagine só você jogando em primeira pessoa com aquele óculos grift. Cara seria simplesmente sensacional. Eu curtiria bastante essa grande ideia né. Que esse Durandil trouxe para todos nós. E que quem sabe se a Konami possa levar em frente. E quem sabe se tentar produzir um modo desse estilo né galera. Eu acho sim que algum dia eles tentarão sim trazer algo desse estilo. Mas eu acho que pelo menos não dentro da Fox Engine. Ok pessoal. Acho que eles tentarão sim produzir essa câmera em primeira pessoa. Talvez na próxima geração de consoles. Que é quando eles já adaptarão a Unreal Engine para a franquia né galera. Mas isso tenho certeza que vocês curtiriam bastante ter essa tal da câmera em primeira pessoa. Mas é claro que não vamos descartar essa possibilidade de termos já na próxima versão do PES. Realmente uma coisa muito legal. Eu tenho certeza sim que se eles incluíssem seria muito bacana. É claro que não seria para vocês utilizarem no modo de jogo normal. Jogar online com essa câmera. Porque realmente não funcionaria. Mas seria realmente e exclusivamente para o Rumo ao Estrelato. Porque eu tenho certeza que vocês adorariam bastante jogar com o seu personagem no Rumo ao Estrelato. E com uma câmera em primeira pessoa. Eu não sei como é que eles iriam fazer para a gameplay ficar bem fluida e bem real né galera. Mas eu tenho certeza que se fosse um trabalho bem feito. E uma ideia bem trabalhada. Eu tenho certeza sim que iria ficar bacana. E que muitas pessoas iriam curtir pra caramba. E como eu já disse para vocês galera. Seria uma ideia inovadora. Quero vocês deixarem aqui nos comentários a opinião de vocês. Quanto a essa câmera em primeira pessoa. Quem sabe sim possa ser incluída em algum PES futuro. Se não no PES 2020. Quem sabe no PES 2021. Mas eu curti pra caramba. Bom galera. É claro para lembrando. Ele passa no Twitter do Durandio. Que ele está sempre postando esse tipo de animação. Ele postou sim uma sequência de animação para a Master League também. Que quem sabe eu posso estar trazendo para vocês galera. Se vocês quiserem eu posso sim estar trazendo para vocês essas animações que ele produziu né. Mas é claro dando os devidos créditos ao criador. Que realmente foi o Durandio PES. E eu quero que vocês passem lá no Twitter dele. E sigam ele que ele está sempre postando animações desse estilo. Se vocês deixarem bastante like. Também bastante comentário. Eu tentarei sim trazer um vídeo futuro. Falando sobre a Master League. Que ele também produziu sim algumas ideias. Alguns vídeos sugestões. Sobre a Master League também. Então eu achei isso bem legal. E se vocês curtirem esse vídeo. Eu posso sim trazer para vocês futuramente. Quem sabe na semana que vem se tudo der certo. Eu trago esse vídeo para vocês. Lembrando deixa o seu like aqui no vídeo galera. Isso na verdade não é um rumor. Porque não temos mais fundamentos que demonstram sim que teremos futuramente. Mas é mais uma sugestão para a Konami né galera. Então se vocês divulgarem esse vídeo bastante. Derem bastante like. Quem sabe sim esse vídeo possa atingir mais pessoas. E quem sabe sim possa atingir a própria Konami né pessoal. Então vamos lá. Deixa o seu like aqui embaixo. Comenta também o que você achou. Como estar se respondendo a todo mundo na medida do possível. Mas eu vou ficando por aqui galera. Espero que realmente de coração que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. E falou. E falou. E falou. E falou. E falou. E falou. E falou.